Gideões Missionários da Última Hora não se resume em um congresso de missões de dez dias. Gideões é uma entidade missionária com o compromisso de manter mais de mil famílias em 44 nações pregando o Evangelho. A eternidade revelará as milhares de almas já salvas. Os Gideões realizam também um trabalho social mantendo escolas, orfanatos, leprosários, barco clínica e outros projetos sociais. Faça parte desta obra missionária. Gideões, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Em 30 dias, seu nome de sua empresa limpo ou seu dinheiro de volta. Recupere seu crédito e tenha seu nome limpo já. Volte a sonhar. Crédite agora. Sigilo, rapidez e garantia. Seu nome de sua empresa limpo em apenas 30 dias ou seu dinheiro de volta. Eu, Herbert Sousa, assinio embaixo. Saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no 2º Livro de Reis, capítulo 2, versículo de número 9. 2º Livro de Reis, capítulo 2 e o versículo de número 9. Enquanto você localiza, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, a minha facultada, de mais uma vez poder falar a sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, pastor Nilton dos Santos, presidente da ADBLU, Assembleia de Deus em Plumenau, presidente da nossa convenção. Louvar a Deus pela vida do pastor Zilmar, pastor Wesley, que estão muito bem representados na pessoa do pastor Silvio Cardoso Júnior, este grande amigo que o Senhor Jesus abençoe em sua vida, família e ministério, cada dia e cada vez mais. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, cantora Rosane Matos, uma guerreira que Jesus me deu, uma princesa, um presente de Deus, uma mulher de oração, de fibra. Quando eu estou sorrindo, ela sorri, quando eu choro, ela chora. Essa é a minha esposa. Quero louvar a Deus pela vida das minhas princesas, Daniela e Débora, minhas filhas lindas que Jesus me deu, que vão louvar ao Senhor após a minha mensagem. Que Deus abençoe a vida da Daniela e da Débora, que amam a obra do Senhor Jesus Cristo. Quero também, na pessoa do pastor Rafael Neves, cumprimentar a todos os pregadores, é muita gente amiga que aqui está, já quero pedir perdão, às vezes, de não poder citar os nomes, mas na pessoa do pastor Rafael, que Deus usou de uma forma linda esta noite, quero cumprimentar todos os pregadores, pastores que aqui estão nos assistindo, vieram aqui para glorificar a Deus nesta noite. Deus abençoe, pastor Feitosa, Samuel Goulart, que representa a Adeblu, Assembleia de Deus em Blumenau, nossos pastores ali, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui, meus amados, ler convosco, 2 Reis, capítulo 6, capítulo 2, e o versículo de número 9. Os pentecostais já chegaram? Ainda dá para receber algo a mais do céu? Quem não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão. Levante a mão assim, bem alto, para que eu possa ver. Olha aí, ainda tem várias mãos levantadas. Quem crê que Jesus batiza com o Espírito Santo? Quero também louvar a Deus pelos irmãos dos Estados Unidos, são muitos pastores amigos lá na América. Louvar a Deus pela vida, também dos pastores da Europa, em Amsterdã, Holanda, Bruxelas, Bélgica, Irlanda. Estaremos em Londres, na Inglaterra, vários países. Levando a palavra de Deus daqui a poucos dias, que o Senhor Jesus abençoe a todos que estão nos assistindo neste momento. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Quem achou, diga amém. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, Pede-me, o que queres que te faça, antes que de ti seja tomado. E disse Eliseu, Peço-te que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim. E disse, Coisa difícil pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, num redemoinho. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Podem tomar o vosso assento. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Leonel Cardoso, pregador que me faça acompanhado, que Deus abençoe a vida do homem de Deus, que é um amigo. Meus amados, eu tenho uma palavra de Deus, ao teu coração, e eu creio, que você não vai sair daqui, da mesma forma que você entrou neste santuário, porque Deus vai falar com você, no encerramento desta festa gloriosa, dos gideões missionários, da última hora. Quando nós lemos o texto, é um texto sugestivo, aqui fala do final do profeta Elias, nos seus últimos dias, e a sucessão do mesmo, pelo profeta Eliseu. Elias foi arrebatado. E eu quero aqui dar um tema para a mensagem desta noite, confrontando o Espírito de Jezabel, para salvar aqueles que estão sentenciados à morte. Aperte a mão de quem está do seu lado, olhe nos olhos dele ou dela e diga assim, confrontando o Espírito de Jezabel, para salvar os que estão sentenciados à morte. Quando olhamos para Elias, nós aprendemos que Elias, foi um dos maiores homens, que palmilhou essa terra. Elias tem títulos nobres, título de Elias é, o leão dos profetas. Leão fala de rei, leão fala de líder, leão fala do rei da selva. Elias representa os profetas, do Antigo Testamento. Quando olhamos para Elias, também sabemos que ele tem o título de profeta do fogo, pois foi o profeta que orou. E Deus mandou fogo do céu. Elias operou pelo menos sete milagres em nome de Deus, enquanto palmilhou essa terra. Foi tão especial para Deus, que Deus não permitiu o monstro da morte tocar na vida do profeta Elias. Somente Enoque e Elias não provaram a morte. Enoque foi transladado, e Elias foi arrebatado para o céu. Quando olhamos para Elias, aprendemos que Elias também, teve um jejum sobrenatural, e apenas Moisés e Elias tiveram este milagre, do jejum sobrenatural, quarenta dias e noites, sem comer e sem beber. E isto é milagre. Elias teve este privilégio, pela força de uma comida, caminhar ainda quarenta dias e noites no deserto, sem comer e sem beber. Elias foi um homem que Deus levantou poderosamente na terra, que não tinha medo. Deus usou ele com coragem, ousadia, audácia, para confrontar o pecado. Viveu em cerca do ano 874, a 853 antes de Cristo, 2750 anos aproximadamente atrás, este homem viveu sobre a face da terra. Elias é citado por Jesus. Elias é citado no Apocalipse. Elias estava na transfiguração de Jesus com Moisés. Elias foi um homem especial para Deus. E este homem, que foi um dos homens mais usados poderosamente na mão de Deus, que inspira compositores para compor hinos da sua história, escritores para escrever livros com sua história. E até mesmo este pregador, para pregar hoje sobre um pouquinho da história, do profeta Elias. Elias foi um homem que Deus usara no sobrenatural, no extraordinário, fantástico mesmo, foi o que Deus fez através da vida do profeta Elias. Agora, quando eu olho para Elias, eu aprendo que Elias foi um homem como nós, e a própria Bíblia diz isso. E se Deus levantou o profeta Elias, Ele pode levantar a sua vida também. Se Deus usou Elias, Ele pode usar a sua vida também. Pastor Robson, quando Deus levanta alguém, ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando eu lia sobre Elias, eu imaginava que Elias era parente de sacerdote, eu tinha sangue azul nas veias, parente de realeza. Mas estudando sobre Elias, eu aprendi que Elias era anônimo, na sua árvore genealógica. Elias não vem de descendência real, Elias não vem de descendência sacerdotal. Logo eu aprendo que Elias era anônimo, na sua genealogia. Quando eu olho para Elias, eu aprendo também, que Elias era anônimo, não apenas de família, mas ele era anônimo, no seu lugar de onde veio. Ele veio de Tisbe, localidade das montanhas de Gileade, um lugarejo que não tem nem um mapa do Antigo Testamento. O de Tisbe, o Tisbita, Deus levantou um anônimo de lugar, Deus levantou um anônimo de posição geográfica, Deus levantou um anônimo de família, ele não tinha nome familiar, não tinha status, não tinha título, não tinha fama, não veio de uma cidade famosa para ser um dos maiores homens das páginas da Bíblia Sagrada. Elias o Tisbita, Elias o anônimo, do anonimato para o ministério meteórico, do anonimato para o ministério estrelara, do anonimato para representar todos os profetas do Antigo Testamento, do anonimato para ser o profeta do fogo, do anonimato para ser o leão dos profetas para a glória de Deus. E eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração, no encerramento dos ideões missionários da última hora, Deus vai levantar os anônimos, Deus vai levantar quem não é, Deus vai levantar quem não tem nome, quem não tem posição, quem é de lugares humildes, quem é humilde, quem é simples, quem é pequeno, quem não é nada, Deus vai levantar os anônimos, para fazer deles os Elias, da atualidade, eu quero ver onde tem Elias, que Deus vai levantar, cadê, cadê, cadê os Elias, aperte a mão de quem está do seu lado e diga assim, tu és um Elias, da atualidade, Rafael Paz, somos os Elias, da atualidade, quem aqui acredita, que Deus tem poder de levantar você, é você, é o nosso tempo, é a nossa hora, esses dias estavam postando e viralizou na internet, pastor Junior, um cartaz, com os evangelistas do século passado, fazendo alusão aos ideões, colocando Mood, colocando Jonathan Edward, colocando só grandes nomes, que ganharam milhares de almas para Jesus, e dizendo, agora o congresso dos ideões vai ser bom, porque os mortos vão pregar, não, o tempo deles já passou, agora é a minha vez, agora é a tua vez, agora é a nossa vez, agora é a nossa hora, é a tua vez, é a tua vez campeão, é a tua vez campeão, é a tua vez Mateo, é a tua vez pregador, é a tua vez cantora, é a nossa vez, é a nossa vez, aperte a mão de quem está do teu lado e diga assim, agora é a nossa vez, é o nosso tempo, é nós que Deus vai levantar, é nós que Deus vai usar, para ganhar almas, para Jesus, para salvar os que estão, sentenciados a morte, cadê, Cadê você que Deus vai levantar Cadê, cadê, cadê Cadê você que Deus vai levantar Cadê, cadê, cadê Cadê você Cadê que Deus vai levantar Cadê Lá no meio já tem uma Ali tem outro Lá já tem um pulando no poder O que é isso? É o zelias da atualidade eu quando leio a Bíblia eu aprendo o que a Bíblia diz quando Deus escolhe alguém ele nunca escolheu grandão ele nunca escolheu nobreza ele nunca escolheu gente do peito estufado orgulhoso e soberbo não 1 Coríntios 1,26 diz porque não são muitos os sábios segundo a carne não são muitos os poderosos segundo a carne não são muitos os sábios segundo a carne que Deus escolheu mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias Deus escolheu as coisas fraquinhas para confundir as portes Deus escolheu as coisas vir que ninguém dá nada que ninguém dá valor que ninguém olha não dá um centavo por você mas foi Deus que te escolheu as coisas vir as desprezíveis as que não são para aniquilar as que são quem crê que Deus te escolheu quem crê que é você é o teu tempo é a tua hora tu és o Elias da atualidade aperta a mão de quem está do teu lado diga assim tu pode estar cansado mas a unção vai te pegar aqui hoje a unção vai te renovar vai sair até o cansaço porque é hoje que Deus te renova é minicanda o espírito de profecia comunica no meu espírito aqui essa noite Gideões está vivendo um novo ciclo Gideões está vivendo uma mudança uma metamorfose espiritual está chegando o tempo agora daqueles que estão ali embaixo Deus vai trazer aqui em cima Deus vai trazer aqui em cima Deus vai trazer aqui em cima aperte a mão de quem está do teu lado e diga assim daqui a pouco é você que está pregando lá daqui a pouco é você que está cantando lá Deus vai te tirar daí e vai te colocar aqui pegue na mão de quem está do teu lado porque eu estou fingindo a glória quem é pentecostal quem é pentecostal aqui tem bíblia mas tem fogo também aqui tem conhecimento mas tem graça também pegue na mão de quem está do teu lado aí Aioha Elemaia Núria diga pra ele diga pra ela tem gente que não acredita em você tem gente que não dá nada por você tem gente que não valoriza você mas tu és o Elias da atualidade tá chegando a tua hora tá chegando a tua hora Deus vai te levantar Deus vai te levantar nariz empinado Deus vai humilhar e os humilde Deus vai exaltar Deus vai exaltar Deus vai exaltar Deus vai exaltar sabe quem coloca aqui Deus e Deus não olha se tu tem dinheiro ou se tu não tem Deus não olha se tu tem nome e fama ou se você não tem porque quem coloca aqui é Deus quem coloca é Deus Deus disse pra Gideão tem uma obra na tua vida Gideão vou te usar Senhor sou mais pobre minha família é mais pobre de Manassés e eu ó sou pequenininho sou menor da minha casa Samuel foi isso que ele diz na ioré de o teremanaxéia é dos pequenos que Deus gosta é dos pobres que Deus gosta não estou dizendo que Deus não levanta rico também levanta o mesmo Jesus que salvou Bartimeu salvou Zaqueu que era rico mas o ser humano só olha pra riqueza só olha pra o nome só olha pra fama só olha pra beleza Deus não Deus vê coração sabe quem era esse menino que tá pregando aqui? dá uma olhada pro chão aí olha pro chão eu dormi aqui não tinha esse piso bonito não era barro tem uma história nesse lugar aqui quase 20 anos eu frequento aqui primeira vez que eu preguei aqui foi em 2010 minha sexta vez que estou pregando aqui mas Deus me levantou do nada Deus me levantou do nada quem crê que Deus ainda levanta a tisbita que o mesmo Deus de Elias ainda está no trono e ninguém tira Deus do trono oito anos de idade morava na cidade de Lages Santa Catarina pobre simples e não tinha paz só mãe éramos em seis irmãos sabe como é que nós sobrevivíamos? meus irmãos largados nos vícios da droga só incomodavam a minha mãe os irmãos mais velhos já adolescente, jovem eu, oito anos de idade tinha uns vizinhos crente e aquele vizinho crente viu a necessidade que nós passávamos ele disse assim vou fazer uma gaiota pra você uma carrocinha eu trabalho numa verdureira das oito da manhã às cinco da tarde lá não dão dinheiro não mas no final do dia a gente pode escolher do tonel de frutas e verduras que não vão pra banca que vão pro lixo porque foi machucado porque está podre a gente escolhe seleciona e leva pra casa aí você pode trazer fruta, verdura e legumes pra sua casa porque nós passávamos a necessidade tinha dia que mamãe pedia pra mim com um copinho na vizinha pedia um pouquinho de açúcar um pouquinho de azeite um pouquinho de sal eu sei o que é isso eu sei o que é não ter pão pra comer de manhã olha aqui pra mim às vezes o pessoal olha o pastor David Matos conferencista internacional pregador dos gideões você não sabe de onde Jesus me levantou irmão eu tenho uma história eu te digo uma coisa primeiro aprenda a história de quem você vai criticar que tem gente que não conhece a tua história e quer te matar não sabe que foi Deus que te levantou de tispe situação difícil ganhei uma gaiotinha de rolamento a rodinha era de rolimão aquele carrinho que a gente descia nos morros quem já desceu de carrinho de rolamento no morro oita glória estou cheio de companheiro aí a gaiotinha era daquilo eu ia com o menino trabalhávamos na verdureira das oito da manhã e seis da tarde não ganhava dinheiro descarregávamos os caminhões arrumávamos as bancas limpava, lavava fazia de tudo no final do dia nós ia lá no tonel do lixo tirava as melhores frutas verduras que estavam menos machucadas menos podres colocava na nossa gaiotinha e ia empurrando a gaiotinha pra casa empurrando a gaiotinha pra casa pastor Celso nunca me esqueço quando cheguei na casa de mamãe com aquela gaiotinha cheia de fruta e verdura as lágrimas de mamãe Elza desceu e ela disse assim o meu filho mais novo está ajudando a sustentar a casa eu tenho uma história com aquela mesma gaiotinha eu ia catar ferro papel alumínio vendia no ferro velho ganhava umas moedinhas eu vinha correndo pra casa não gastava um centavo mamãe eu ganhei essas moedinhas ela dizia meu filho vocês não tinham pão vocês e seus irmãos pra comer hoje agora vocês tem cidade de lojas mais fria do Brasil neve, geada você sabe o que é isso? lá eu convivia com isso nós tínhamos apenas um fogão de lenha com aquela gaiotinha eu ia num depósito da Coca-Cola que na época a Coca-Cola era de litros e era uma caixa de madeira quem lembra disso? é do meu tempo olha o povo do meu tempo aí tinha uma caixa de madeira e no depósito atrás da Coca-Cola as caixas que iam quebrando eles iam jogando fora eu ia lá e dizia moço dá essas caixas quebradas pra mim levar pra casa fazer lenha porque eu preciso fazer fogo no fogão de lenha pra mamãe cozinhar pra nós elas faziam uma montanha pra mim porque viam que eu era uma criança e já tava ajudando dentro de casa eles ficavam animados quando eu chegava tinha gente que passava eles não davam mas pra mim eles davam faziam um nó paulista e eu ia com aquela gaiotinha cheia de lenha pra casa quando eu chegava em casa mamãe Elza chorava eu nunca me esqueço dessa cena aperte a mão de quem tá do seu lado e diga assim antes de tu criticar alguém conheça a história dele sabe como é que era a nossa dificuldade bala, chicletes, bombom, chocolate uma muda de roupa um carrinho era uma vez por ano e olha lá tinha Natal que o Papai Noel não vinha aí eu pregava quando não ganhava carrinho no Natal eu pregava um barbante num pau de lenha empurrava brincava que era carrinho eu tenho uma história Deus me levantou de tisbe eu sou profeta e eu tenho uma mensagem de Deus pra entregar nos gideões missionários da última hora subi no morro de casa pra ir trabalhar na verdureira fazia neses que eu não chupava uma bala não mascava uns chicletes sabe o que eu fiz? enxerguei uns chicletes no chão criança com vontade sem dinheiro eu fui lá e catei os chicletes do chão e botei na boca e comecei a mascar porque eu não tinha condições de comprar eu já masquei chicletes do chão Leonel Deus ainda continua levantando os tisbitas na terra Deus ainda continua levando profetas levantando profetas do anonimato da pobreza Deus ainda continua levando quem não tem quem não é quem não é nada pra sociedade Deus ainda continua levantando os seus profetas masquei chicletes do chão eu me lembro que naquele dia que eu masquei o chiclete do chão eu olhei pra Deus pro céu e disse Deus tu existe e como se eu ouvisse uma voz Deus disse eu existo foi a primeira experiência que eu tive com Deus e eu fiquei assim pasmo porque eu ouvi aquela voz ecoar do céu e eu disse Deus existe mesmo Deus um dia vai mudar a minha história aperte a mão de quem está do seu lado e diga assim Deus vai mudar a tua história para piorar a minha situação pastor piorou e muito mamãe acometida de cinco derrames cinco eu me lembro quando fui visitar ela no hospital que ela ainda estava no quarto derrame ela ainda podia abrir os olhos e ver não queria deixar eu entrar no hospital eu passei por baixo dos enfermeiros e quando eu vi eu estava no quarto da mamãe mamãe sentada numa poltrona e quando ela bateu os olhos em mim estava paralisada não falava mais eu vi que as lágrimas rolaram e o rosto dela começou a tremer eu nunca vou me esquecer desta cena ela não podia falar mas eu podia ler nos lábios nos olhos dela ela dizendo eu estou indo e como é que vai ficar você eu estou indo e como é que vai ficar você e seus irmãos mamãe morre velório de mamãe caixão centralizado todos nós chorando gritando berrando eu debruçado em cima do caixão de mamãe eu ouvia quando algumas pessoas que estavam no velório diziam assim o que vai ser do David agora um bandido um ladrão um drogado vai morrer na mão da polícia vai morrer na mão do traficante vai morrer na sarjeta vai morrer viciado porque esse era o fim dos jovens e adolescentes daquele bairro onde eu morava bairro popular lá em Laches e o povo dizia o que vai ser dele agora vai ser um bandido ladrão vai morrer na mão da polícia Deus olhou do céu e disse não ele vai ser profeta eu já escrevi a história dele na terra e ninguém vai apagar quem acredita que Deus vai te levantar quem acredita que Deus vai mudar a tua história três meses depois nossa família vem e me adota e eram crentes da Assembleia de Deus meses que eu estava morando com essa família que me adotou de parentes aceitei a Jesus como meu único e suficiente salvador nunca me esqueço num domingo pregador pregou na Igreja Assembleia de Deus congregação lá do Rio da Verdade em Urubici e perguntou quem quer aceitar Jesus lá estava eu com as mãozinhas levantadas chorando e aceitando Jesus trabalhando no meio do mato em Urubici facão pegou no meu cotovelo cortou me deu tétano e eu estava à beira da morte minha mãe adotiva vai orar por mim dos oito filhos adotivos eu era uma esperalda e quando ela bota a mão na minha cabeça a irmã Isaura e começa a orar por mim Deus toma a boca dela dizendo assim eu sou o Senhor Deus que te escolhi desde o ventre da tua mãe para ser pregador da minha palavra te levarei por muitos lugares pisarás terras estranhas atravessarás fronteiras e assim como usei o menino Davi vou eu te usar para levar a minha palavra com coragem na terra voarás em pássaros de ferro para levar a minha palavra e como prova de que sou eu Deus que falo contigo eu estou te curando agora e na hora eu fui curado do tétano e levantei vivo curado para a glória de Deus quem crê adora Deus muda histórias 15 anos de idade comecei a pregar a palavra e prego a palavra até hoje para a glória de Deus já percorri dezenas de cidades centenas e centenas de cidades do Brasil dezenas de estados da nação brasileira dezenas de países do mundo pregando a palavra de Deus eu nunca vou me esquecer a primeira vez que aterrissei no aeroporto de Miami na Flórida nos Estados Unidos da América que fui convidado para pregar na Assembly of God Congresso dos Jovens olhei Miami de cima linda e esplendorosa que eu só via nos filmes de Hollywood e eu disse assim chorando Jesus o senhor ainda tira um matuto de trás de uma gaiota para pregar em Miami e Flórida nos Estados Unidos da América quem acredita que Deus faz glória 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 Jesus salvou batizou com o Espírito Santo o pastor ficou feliz demais olhou para mim e disse pregador Deus te usa eu vou te abençoar hoje se fala pastor vou te levar num dos restaurantes mais chiques que tem aqui na América lá só come reis rainhas artistas de Hollywood gente chique famosa poderosa vou te levar lá chegamos lá o restaurante era tão chique que saiu até a fome de tão lindo que era o restaurante por fora e por dentro era mais lindo ainda nas paredes tinha quadro dos artistas reis presidentes artistas de Hollywood cantores famosos e o pastor começou a falar o nome dos artistas famosos e contar a história deles eu levantei a mão disse pastor deixa eu dar uma palavra ele disse fala meu filho Deus já trouxe aqui e deu oportunidade para os artores famosos comer nesse restaurante fino e chique sim ele disse sim mas hoje Jesus trouxe um matutinho lá de Santa Catarina que já mascou chicletes do chão para comer aqui nesse restaurante chique e fino também porque Deus mudou a minha história quem acredita que Deus vai mudar a tua história levante a tua mão e glorifica oh glória ele levantou Elias num tempo real do pior rei de Israel é Acabe casado com a pior esposa da época Jezabel que o nome é confusão sabe quem era Jezabel mulher de confusão idólatra feiticeira ela era mandona manipuladora perseguidoras de homens de Deus assassina de Nabote assassina de pessoas de Deus por manipulação de Jezabel decretos reais saíram e as festas da Páscoa dos tabernáculos e do Pentecostes não podia ser mais feita em Israel sabe porquê porque Jezabel quer instaurar a idolatria abaal na nação ela quer instaurar a feitiçaria a bruxaria ela quer instaurar também as práticas de todo pecado sexual que você possa imaginar Jezabel esta mulher é citada por Jesus a igreja de Atira no Apocalipse Jezabel está sendo varrida da nossa nação brasileira dona Rede Globo é parceira de Jezabel lança suas novelas imundas e nojentas ensinando as pessoas a admirarem o amante a admirarem a amante e torcer para que o marido deixe da esposa e fique com amante para que a pessoa deixe do seu cônjuge para viver com a amante isso é espírito de Jezabel mas Deus vai colocar o espírito de Jezabel por terra na nação brasileira por completo quem acredita que Jezabel vai cair por terra promotora dos pecados sexuais homossexualismo lesbianismo pedofilia Jezabel é este espírito de Jezabel que ainda impera e opera nos dias de hoje e agora tem a ideologia de gênero que a pessoa é pânse que isso faz sexo com o que quer com bicicleta com árvore pode fazer de tudo vale tudo não o povo de Deus não cai na onda do espírito de manipulação de Jezabel Jezabel está derrotada na nação brasileira e eu declaro isso em nome de Jesus quem acredita que Jezabel está sendo derrotada os postes ídolos de Baal estão sendo derrotados levante a tua mão e glorifica aiulamana suriandarai câmera foca aqui eu quero mandar uma mensagem para a ministra da Mari continue firme mulher de Deus foi Deus que te colocou neste ministério e Deus te colocou como uma mulher profetiza nos dias atuais para proclamar a santidade de Deus nesta nação no nome de Jesus quem aqui vai orar pela ministra da Mares que Deus levantou na nação brasileira levante a tua mão e dê glória porque ela é a responsável para confrontar na nação o espírito de Jezabel aperte a mão de quem está do seu lado e diga assim Jezabel não vai entrar no teu casamento Jezabel não vai entrar na tua casa Jezabel não vai entrar na tua família Jezabel não vai entrar no teu lar Vai, 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 vai Quem crê que Jezabel não vai dominar o teu casamento Não vai dominar a tua casa, não vai dominar a tua família Não vai dominar teu marido, não vai dominar tua esposa Não vai dominar teus filhos Não vai, não vai Jezabel está sendo varrida das universidades Está sendo varrida das escolas Está sendo varrida dos repartimentos públicos Jezabel, eu profetizo a derrota de Jezabel E a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Elias confrontou O Deus verdadeiro vai responder com fogo e orou O fogo desceu Quem crê que Deus ainda responde com fogo? Vocês tinham me perguntado Por que que não desce mais fogo? Pastor, como descia nos tempos de Elias Eu disse o fogo ainda desce O que está faltando é profeta Não é fogo que está faltando Não é profeta Quem é os Elias que Deus vai levantar? Está sobrando animador de auditório E está faltando profeta Está sobrando palestrante E está faltando profeta Está sobrando melancolista E está faltando profeta Está sobrando gente que massageia ego Mas está faltando profeta Está sobrando gente que lustra sapato Mas está faltando profeta Está sobrando gente que faz chapinha na cabeça do povo Mas está faltando profeta 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 Está faltando profetiza Está faltando profetiza Está faltando profetiza Está faltando profetiza Cadê os profetas e profetizas? Levanta a mão e glorifica Quando Elias orou e o fogo desceu Ele matou os profetas de Baal Tocou nos profetas de Baal Jezabel ficou endemoniada Mandou ameaça para Elias Você vai morrer também E sabe o que aconteceu com Elias? Caverna O homem do fogo, o profeta do fogo, o leão dos profetas Foi para a caverna E eu vou concluir a minha mensagem aqui Sabe porquê? Olha aqui para mim Quando um pastor se mata É ameaças de espírito de Jezabel No ano passado foi o ano que mais Pastores se suicidaram Mais de doze Inclusive missionários Sabe o que é isso? Espírito de Jezabel Ela ameaça Com a ameaça dela Elias se enfiou numa caverna Estava praticamente em depressão Deus me leva que eu não sou melhor do que meus pais Aí dormando o anjo Come, bebe Porque longa é a tua caminhada Olha para mim Eu vou fazer uma oração poderosa por você agora Porque você é alvo do espírito de Jezabel Jezabel quer te matar Jezabel quer apagar a tua história Jezabel quer te ver morto Jezabel quer arrancar a tua cabeça Foi isso que ela ameaçou Elias Porque foi isso que ele fez com os profetas de Baal Jezabel quer ó Te decapitar Mas Jezabel não vai te matar profeta Jezabel não vai te matar profetiza Jezabel queria ver Elias morto E como é que Elias terminou? Subindo no redemoinho Nem a morte ele provou Foi arrebatado para a glória de Deus Aperte a mão de quem está do céu E diga assim Jezabel não vai te matar Porque tu vai ser arrebatado No arrebatamento da igreja Eu finalizo a minha mensagem dizendo Sabe porquê que Jezabel não matou Elias? Porque a história do Tisbita foi Deus que escreveu A história que Deus escreveu Jezabel não vai apagar A história que Deus escreveu para você Invejosos não vão apagar A história que Deus escreveu para você Incrédulos não vão apagar A história que Deus escreveu para você Duvidosos não vão apagar A história que Deus escreveu para você Idólatras não vai apagar Feiticeiro não vai apagar Bruxo não vai apagar Macumbeiro não vai apagar Pai de Santo não vai apagar Feitiçaria não vai apagar Mandracaria não vai apagar Paguejamento não vai apagar Maldição não vai apagar Porque a história que Deus escreveu para você Ninguém apaga Jezabel não apaga Ninguém vai apagar A tua história Porque foi Deus quem escreveu para você Pega na mão desse crente que está do teu lado agora Pega na mão desse crente que está do seu lado agora Levanta uma das mãos Quem não é batizado com o Espírito Santo Posso chamar pastor Júnior Posso chamar para orar para Jesus batizar com o Espírito Santo Corre aqui na frente agora Você que não é batizado Batizada com o Espírito Santo Corre aqui na frente agora Porque Jesus Vai descer fogo sobre a tua vida E você Fica de pé igreja Fica de pé que eu já terminei Pode ficar de pé Vem aqui na frente Quem não é batizado com o Espírito Santo Porque nós vamos orar E Jesus pode encher a tua vida aqui agora Quem faz tempo que não fala em línguas Sai do teu lugar e vem também Que nós queremos orar por você Que não é batizado Batizada com o Espírito Santo e com fogo Orianda Lamanarabaia Orianda Lamanaramaia Jesus ainda responde oração com fogo Quem crê que o Deus que responde com fogo Está nos gideões Levante a tua mão e glorifica Eu quero pelo menos 10 pessoas Que já são batizadas Para me ajudar a orar Cadê aqueles que já são batizados Que vão me ajudar a orar Chegue aqui do lado Vocês vão me ajudar a orar Por esses aqui que não são Orianda Lamaia Se tiver algum pastor Que queira descer ali embaixo Para orar também por eles Para Jesus batizar eles Com o Espírito Santo e com fogo Com o Espírito Santo e com poder Aqueles que Jesus batizar Vocês me dão um sinal para nós contabilizar No encerramento do congresso dos gideões Quantos Jesus batizou Com o Espírito Santo Cadê as irmãs canela de fogo Para me ajudar a orar Cadê os irmãos canela de fogo Para me ajudar a orar Tem gente vindo até das arquibancadas Para receber Venha, 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 venha Jesus quer responder Com fogo esta oração agora Oricanda Lama Xandaraia Jesus já começou a batizar aqui na frente Levante a tua mão para o céu Feche os teus olhos agora O Espírito de Deus É sobre mim Pois que me ungiu Para pregar e para ministrar Deus Pai Devana do fogo do teu Espírito Santo Agora Receba 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 Mais uma batizada Já são duas Jesus está batizando Outro ali Já são três Já tem um senhor ali sendo batizado Já são quatro Outro ali E cinco Jesus está batizando Já batizou cinco Vai orando Vai orando Vai orando Fale a língua que vem na tua mente agora Fale a língua que vem na tua boca agora Mais uma batizada Seis 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 batizados Oricanda Lama Naya Orianda Lama Naya Receba Mais um Sete Mais uma batizada Sete Mais outra Oito batizados Com o Espírito Santo Agora Ori Caló Mais uma ali Nove batizados Mais uma de vermelho Dez 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 Pastor Júnior Gideões É batismo Com o Espírito Santo É avivamento Onze Mais uma Vai orando Vai orando Vai orando Vai orando Receba 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 Doze Mais um Ali recebeu Ori Ai Oh Mais um Aqui Treze Mais outra Aqui Quatorze Xai Nai Oh Kei No Xai Oh Kei No Xai Quatorze Batizados Como ao Espírito Santo Oricanda Lamaia Receba 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 E é batismo Com o Espírito Santo E com o fogo Filma isso Cameraman Tá pulando Tá pulando No poder Tá arrebatada No poder Tá pulando No poder Tá arrebatada No poder Receba Mais um Ali Quinze Batizados Com o Espírito Santo Mais uma De óculos Lá atrás Tá recebendo Dezesseis Receba Mais um Arrebatado Desesperado Sem saber O que fazer Mas Jesus Tem solução Pra você Não me deixa Aqui Tem bom Larga Essa muleta Em nome De Jesus Com a Tua Família Vai te salvar Teu problema Tem solução Se Deus Nunca te deixou Sem resposta Em mão O choro Pode durar Uma noite inteira Mas pela manhã A alegria Vem Do jeito De dar Não fica Do jeito Que dá 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 Não fica Jesus Vai te abençoar Levanta Levanta a mão Levanta a mão Que Deus Vai derramar Sobre a tua vida Agora Aí na Návida Do pavilhão Deus Vai derramar Fogo Aí agora Deus Vai te levantar Pra ganhar Prostitutas Pra Jesus Deus Vai te levantar Pra ganhar Para Deus Pra Jesus Idólatras Feiticeiros Traficantes Batizos Ladrões Deus Vai te usar Para salvar Mas tua história Ele já escreveu Está agendado Com Jeová E o teu problema Ele vai Solucionar Foi batizada Foi batizada Ele é teu Adivantado Jesus Está arrebatado Deus Juiz Jesus Está arrebatado Do poder Jesus Que do jeito Que dá Não vai Ficar Porque ele Te honra Não vai Te desaparar Ele é teu Adorado Aqui é tua Amiga Do jeito Que dá Não fica Do jeito Que dá Não fica Do jeito Que dá Não fica Jesus Vai te abençoar Confrontar O Espírito De Jesus Do jeito Que dá Não fica Do jeito Que dá Não fica Do jeito Que dá Não fica Tu história Vai mudar Do jeito Que dá Não fica Do jeito Que dá Não fica Do jeito Que dá Não fica Jesus Vai te abençoar Do jeito Que dá Não fica Tu história Vai mudar Vire de frente pro irmão que está do seu lado assim Vire de frente pro irmão que está do seu lado assim Pegue na mão dele assim de frente Pegue na mão dele assim de frente Olhe nos olhos dele, nos olhos dela e diga assim O que está faltando não é fogo O que está faltando é profetas e profetizas Fale pra ele, fale pra ela O que está faltando não é fogo O que está faltando é profetas e profetizas Só os profetas adorem a Deus Nós somos a luz do mundo Não se pode esconder a cidade Gideões Missionários da Última Hora Não se resume em um congresso de missões de 10 dias Gideões é uma entidade missionária Com o compromisso de manter mais de mil famílias Em 44 nações pregando o Evangelho A eternidade revelará as milhares de almas já salvas Os Gideões realizam também um trabalho social Mantendo escolas, orfanatos, leprosários, barco clínica e outros projetos sociais Faça parte desta obra missionária Gideões Unindo o Brasil para evangelizar o mundo Gideões 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 Gideões